O Internacional está fora do negócio por Bruno Rodrigues, atacante que estava no Cruzeiro e pertence a Tom Benci. E mais, Jean Lucas, um sonho antigo da direção colorada, entra no radar e pode desembarcar aqui no Beira Rio para jogar na Casa Colorada em 2024. Outros bastidores de negócios, como Marlon, Naritan, Nandes e demais coisas que a gente tem para falar do Colorado, a gente vai tratar agora. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar aí as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo. Porque a primeira semana de busca por reforços, encaminhamentos dentro do Beira Rio, a gente já teve o CUD garantido, o Magrão garantido, Alan Patrick prestes a ser também anunciado como a renovação, mais alguns anos de contrato, mais alguns anos de vínculo com o Beira Rio. Claro, falta tudo oficializar, né? E aí o torcedor fica ansioso pra caramba, mas tô trabalhando desde a parte da manhã com muita informação, eu tentando buscar muita informação pra vocês e vai vir agora, a gente vai tratar, beleza? Só não te esquece que tu pode botar um dinheiro no bolso e ainda te divertir com a KTO, que é a minha parceira aqui do canal. Vai lá, entra kto.com, faz o teu cadastro, usa o cupom ERNEST e ganha 20% de bônus, 20% de freebet pra tu te divertir, porque KTO é onde a diversão acontece. Tá rolando aí o Mundial de Clubes, tá rolando um monte de competições lá na Europa, NBA também tá rolando. Cara, tem um monte de oportunidades pra tu te dar bem lá na KTO, beleza? Tem alguns nomes que surgiram, tá? E não só no timeline, mas enfim, informações dos colegas, eu respeito todas, é óbvio, né? E vou inclusive apurar, né? Quando a informação bate, eu inclusive dou aqui o crédito, né? Por exemplo, vou falar do Jean Lucas daqui a pouquinho, tá? É uma informação do Marinho Saldanha. Ela também é repórter do UOL, tem anos de estrada também, nessa caminhada aí de cobrir o Internacional. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Jean Lucas, tá? Eu quero primeiro falar do Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro. O Inter fez no máximo uma consulta, uma sondagem pra saber quanto valia, o que que era e tudo mais. Cara, não tem nada. Me disseram o seguinte, pode riscar, esquece, não queremos o Marlon, fizemos só uma consulta pra entender o que que tava acontecendo. Lá no Cruzeiro, e principalmente saber um pouquinho do que que o cara queria na vida dele agora pra 2024. Se ia ficar lá, se ia sair, principalmente porque o Cruzeiro ficou na Série A, né? É diferente, por exemplo, do Santos e da questão do Jean Lucas que eu vou falar. Dentro do Cruzeiro também deu um problema muito sério na questão do Bruno Rodrigues, tá? E aí aqui a gente tem uns bastidores interessantes pra tratar. O Bruno Rodrigues, ele tava acertado. Ele tava acertado com o Internacional antes da eleição. O presidente Alessandro Barcelos ia anunciar ele esta semana, inclusive. No meio do pleito, o empresário do jogador meio que deu uma recuada e não, vamos conversar depois da eleição, sem problema nenhum e tal, a gente pega e acerta tudo. Tá. Quando foram a conversa, quando foram conversar com ele agora esta semana, então, pra gente pegar e fechar e assinar, o empresário do jogador chegou com uma outra proposta em valores pro Inter, dizendo inclusive que outro time da Série A ou outro clube da Série A teria procurado ele oferecido x mais valores de luvas e tudo mais, né? Lembrando, o Inter ia comprar ele junto a Tombense por 3 milhões de dólares. E aí surgiu um número exorbitante dentro da imprensa mineira, né? Mais de 4 milhões de euros e luvas de milhões também, um salário de nível altíssimo de Série A. E aí, a partir disso, o Internacional tá saindo do negócio. Então, me disseram o seguinte pela parte da manhã, ou o cara volta aos números anteriores, que eram da realidade do Inter, da realidade de um jogador de grupo, porque ele não vai ser o 9, ele não é o camisa 9, tem outro jogador que o Inter tá indo atrás pra camisa 9, ele seria basicamente o cara ali do lado do Wanderson e tal. Então, nesse sentido, se ou volta os valores que o Inter trabalhou pra questão de um jogador de grupo, ou o Inter não vai contratar esse jogador. Esse é o primeiro ponto do Bruno Rodrigues. Na questão também é o seguinte, cara, Nathan Andes, tá? Me disseram o seguinte, é óbvio que o Inter consultou, o Inter quer, o Inter gosta desse jogador e tudo mais. Só que tem um problema. O contrato dele com o Cagliari vai até o meio do ano. Pra começar a haver uma pressão ao time italiano e o Inter poder trabalhar qualquer questão, o Inter teria de esperar agora, no dia 1º de janeiro, pra assinar um pré-contrato e começar a pressionar o Cagliari pra sair mais cedo o jogador, né? O camisa 8 da seleção uruguaia. O que que o Inter entende? Vir esse jogador no meio do ano seria maravilhoso. Só que no meio do ano tem a Copa América, ele deve estar disputando a Copa América. Então, ele teria que ser acertado com o Inter. Pensa o seguinte, vamos tentar nas duas possibilidades. Ele assina o pré-contrato agora em janeiro, o Inter vai lá, pressiona o Cagliari pra um valor X e liberação mais cedo, tá? Seria maravilhoso. Só que o Inter quer, no dia 6, quando o Inter se reapresenta, jogar ou estar na mão do CUD, praticamente todo o grupo. Ou um grupo 80%, 90% encaminhado. O presidente Alessandro Barcelos e o Magrão estão falando no microfone sobre isso. Estão assumindo compromissos que o Inter vai ter um time definido no início da temporada. Então, não daria pra pegar no dia 1º, assinar o pré-contrato, esperar pra trabalhar com o Cagliari Valores, porque já tem um pré-contrato, poderia sair mais cedo. Aí, a partir do valor, acertar o valor, pagar e tudo mais, ele chegaria no meio de fevereiro, daqui a pouco. No meio de março. Isso se o Cagliari aceitar. Ah, se o Cagliari não aceita, assina o pré-contrato em janeiro, vem só no meio do ano. No meio do ano tem a Copa América. E aí, são nove rodadas que o Inter não tem o jogador. E aí, o Inter, basicamente, teria o jogador lá em agosto, setembro, de repente. Então, não vale, nesse sentido, o investimento. Não vale pra ter um jogador só lá no final do ano, basicamente. Aí, agora eu quero falar do Jean-Lucas, tá? Porque é o seguinte, o Bahia tá de olho nesse jogador também, tá? A pedido do Rogério Senne. E o Jean-Lucas é um sonho do Inter, desde a época que ele jogava no Mônaco, lembra? Quando veio o Bosquilha também. O Bosquilha, o Jean-Lucas e tudo mais. Isso muito lá atrás. O que o Inter entende agora, e eu ouvi de uma pessoa muito importante, com trânsito dentro do vestiário, tá? Nós temos uma oportunidade aqui. Por quê? Porque ele custou 6 milhões de euros ao Santos. E o Santos já pagou 3. E o Internacional, então, poderia assumir a dívida do Santos e negociar com o jogador, então, pra vir jogar em Porto Alegre em 2024. A partir disso, claro, tem um outro problema. Tem um outro problema. Ele ganha 800 mil reais no Santos. Ele teria que se adequar ao salário do Internacional, baixar. Ele, neste momento, até pelo fato de ele ter algumas questõezinhas extra-campo lá em São Paulo, ele não chega com um caráter de titular. Mesmo que o Johnny esteja sendo vendido, mesmo que o Arangues tenha trabalhado na primeira função, daqui a pouco ele pode fazer ali, sim, o meio campo com o Arangues. O Gabriel tem a primeira função e o Arangues da segunda. E ele é uma opção pro Arangues, junto com o Bruno Henrique. Enfim, é um grupo extenso que daí o Internacional teria criado. E, claro, 800 mil pra um reserva ou pra um cara que ainda vai ter que buscar uma posição, não seria de todo bom grado agora. O que o Inter, daqui a pouco, pode fazer? Baixa e bota gatilhos. Se tu jogar tanto, teu salário vai aumentado e tudo mais. Até pra criar uma competitividade até no jogador. Mas que 800 mil por mês, o Inter não vai pagar. Essa informação eu vou conseguir bastidor em cima desse negócio com o Jean Lucas, é a possibilidade dele sair do Santos. E a informação inicial, mais uma vez eu vou dizer, que é do Marinho Saldanha, do UOL. Tem até um canal também no YouTube. Então, a princípio, é isso que eu sei, tá? Desses nomes aí. Jean Lucas, Marlon, o Bruno Rodrigues e o Nandes. Os quatro bastidores que eu trago pra vocês aí ao longo dessa manhã. À tarde, é óbvio que vai ter mais coisas. Tô indo pra Bandeirantes agora, Donos da Bola no meio-dia. E, à tarde, a gente segue falando sobre o Internacional, tratando sobre as coisas do nosso clube, beleza? Te inscreve, ativa a notificação e bora. Vamos chegar nos 35 mil inscritos, ainda antes do dia 31 de dezembro. Era a nossa meta pra esse ano. Vamos fazer? Bora! Eu me comprometo com as informações do Inter e tu compartilhando, dando like e te inscrevendo no canal, porque ajuda pra caramba o meu trabalho. Valeu? Forte abraço! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho